Pode ter te dado o meu cartão ou não? Esse aqui, não, esse aqui, espera aí O meu cartão é do... da Vaticano, você não aceita não? Ah, da construtora? Não, a crematória Ah, não me diga! Aqui é o meu celular E esse telefone O outro telefone, mais um Eu tomo uma... uma... uma cerveja só, né? Aqui, ó É João Grock Jr, né? E o meu celular tá aqui, ó E o meu telefone, ó 999... é, exatamente E aí, como é que o pessoal chama o senhor? De Xiu ou Xeng? Ah, Tony Ah, tá Posso lhe chamar de você, né? 5 reais, Tony Por favor, por favor Tony Isso Tony Ah, eu vou lhe procurar Nós vamos... vamos fazer uma palestra aqui? Vamos ver, vamos ver Não, o senhor com certeza tem amigos Alguém que venha, nem que se... vamos começar Porque se a gente começar, a gente faz a coisa crescer É... Nós temos que trazer alguém pra falar pra nós, hein? Sim, sim Ainda mais então que o senhor fala bem português O senhor tem uns contatos e tal Vamos começar fazendo uma palestra aqui Aí o senhor consegue algum contato, alguma coisa assim? Vamos fazer Mas principalmente ele Hã? Principalmente ele Ele Porque o entusiasmo é tudo É... Não adianta trazer 50 que não ouve O que importa é um que ouça É, eu sei, pra fazer acontecer É, ele é mais interessado É... O mundo... Ativo? O mundo não é conduzido por multidões As multidões são conduzidas Muito obrigado, meu ego, agradeço 40, bom ano, 40 anos É... 40 anos Eu... Ah, você tá 40 anos aqui? Você? Não, não, eu tenho 59 Ah... A sua idade? É, é Menino, nasceu aqui? Nasci, nasci em Curitiba Olha, peraí Um curitibano Seu pai é o quê? Ele é paulista, ele é paulista Ah... É paulista É, são da geração que vieram ganhar a vida aqui no Paraná Sim E a sua mãe? Não, também é paulistana, também é paulistana Ah... Mas eu sou curitibano que ainda vai na Panificadora América Comprar paulistana no sábado, é? Qual bairro que você mora? É, eu vou no Boquerão agora, olha lá Ah, não é muito... Não é muito curitibano, não Eu sou perto de mim É... Mas eu vou lhe chamar de você, então Tony, 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 então Vamos começar É que faz tempo que a gente já Eu... A gente vinha vendendo essa ideia aqui Que a gente tem que descobrir alguém da China Parece que a afinidade atrai as pessoas Eu... Trazer uma tecundia, construção civil. Isso, e daí... Eu vou mostrar a construção civil. Você tem, tipo, algumas imagens, vídeos... Tudo, tudo, tudo. Putz, tá fechado, eu te digo, é demais, olha. Isso é afinidade, é aproximação por afinidade que fala. Parece que, de repente, tem uma coisa que atrasa. Não, eu, Tony, tá conhecendo bem já a Copel, tudo aqui. É. Então, esse contato com o Instituto até está chegando tarde, na minha opinião. É, mas, de repente, mas é... Agora, você vê, o número de associados do IEP é muito grande. E o pessoal do IEP não faz parte de uma empresa. São centenas de empresas de... Modalidades de engenharia. Modalidades, tudo. Quer dizer, o IEP, ele é multidisciplinar. Eu já participava várias reuniões aqui. Hum, que beleza. Uma vez, não sei, presidente, eu trouxe o chinês aqui, palestra aqui. Ah, sei, eu fiquei sabendo que teve. Mas, agora... Esse eu trouxe. Agora, Tony, quem vem falar aqui é você, agora, então. Ah, tá bom. Agora vai falar bonito. Vamos ver. Não conversamos? Não, mas eu digo que como eu tenho a facilidade, assim, de poder promover essas palestras, essas oportunidades não se perdem na vida. Então, vai ser a maior satisfação para nós, em nome do Instituto dos Associados, que está todo mundo curioso para conhecer essas mega obras que tem na agenda, você já vem, num primeiro momento, falar para nós aqui. Já pode ir separando, assim, aquelas fotografias, aquelas coisas malucas que eles fazem lá, que é tudo grandioso. A China tem, somando, mais supercomputadores que o resto do mundo. Que o resto do mundo. Olha, foi o meu óculos. Aqui, você não viu, eu estava fazendo aqui, ó. Invitar Alzheimer. Ah, é? Ah, é? Invitar Alzheimer. Você sempre faz isso. É? Que beleza, devia depredendo.